Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem e meus amigos estamos começando mais um vídeo no canal. Karim Brandão vai competir neste final de semana em busca de uma vaga no Olimpia e revela qual foi o feedback dos árbitros na última competição e o que ela pretende melhorar. Rafael Brandão continua todo o vapor na preparação para o Olimpia treinando com o Flex Lewis. Brown Ansley rasga elogios ao Ramon em recente live juntamente com Ruff Diesel, Urs, Tarek e Bob. Ruff Diesel também faz alguns comentários sobre o Dino. O que eles falaram? Sebum aparece treinando muito pesado e fazendo um supino inclinado com halteres de 72kg. O homem agora está mais focado do que nunca na preparação para o Olimpia 2022. Alguém pode parar o tricampeão? Tudo isso em mais um vídeo de hoje. Então já vai deixando aquele like que ajuda muito na divulgação, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e bora começar. Amigos, e antes de começar os temas do vídeo de hoje, nós temos um recado da Madrugão Suplementos para vocês. Toda a linha de suplementação da Max Titânio está saindo com preços exclusivos para os seguidores aqui do canal. Basta você utilizar o cupom de desconto BBN antes de fechar as suas compras no site. O 100% E da Max Titânio, por exemplo, está saindo por R$119,00 e você paga ainda mais barato usando o nosso cupom de desconto. O link para o site está aqui na descrição e também no comentário fixado. E não se esqueça, quer pagar barato em suplementos? Complementos, cupom de desconto BBN na Madrugão e também no site oficial da Max Titânio. Dito isso, bora para os temas do vídeo de hoje. Amigos, e vamos começar os temas do vídeo de hoje falando sobre o 3x campeão da categoria Classic Physique, Chris Bamstead. O Sebum postou em seus stories esse videozão fazendo um supino inclinado com halteres de 160 libras, o equivalente a 72 quilos, meus amigos. O Sebum ainda deixou escrito ali no story que é a primeira vez que ele está pegando os halteres de 160 libras em um minuto. Eu não entendi muito bem essa frase. Não sei se é a primeira vez que o Sebum faz supino inclinado com essa carga ou se seria a primeira vez nessa preparação. Mas enfim, não dá para negar que é uma carga bem pesada e o Sebum está treinando muito forte. Ele parece estar muito bem fisicamente e mentalmente para esse Olimpia. Ele que no Olimpia 2021 passou por alguns problemas pessoais semanas antes do grande show e não conseguiu superar a sua versão 2020. Que muitos consideram até hoje, né, essa versão 2020 do Sebum a melhor da sua carreira. Na opinião de vocês, se ele trazer um físico similar ou até melhor do que esse no Olimpia 2022, alguém pode bater de frente com ele? Essa versão 2020 do homem foi realmente sinistra. Se essa atual preparação continuar tão boa quanto ele vem mostrando, temos tudo para ver a melhor versão da vida do Sebum em dezembro. Nós jamais podemos esquecer que o Sebum é três vezes campeão, meus amigos. E destronou o Brown Ansley em seu auge. E o Brown no auge era embaçado demais de ser vencido. Mas enfim, rapaziada, bora ficar de olho nas próximas atualizações do Chris. Aproveitando o papo sobre a categoria Clássic, como vocês viram, ontem rolou uma super live muito legal com o Brown, Russ, Ruff, Ramon, Bob e o Tarek no canal Olimpia TV. E um dos trechos mais legais dessa conversa foi quando o Tarek perguntou ao Brown e ao Ruff se o Ramon era só hype. E o Brown rasgou elogios ao brasileiro. Deem só uma olhada neste trecho, legendado pelo canal RJB Bodybuilding. The best trainer in Brazil is this guy, Fabrício Pachalocchi. And this guy is, he trains extremely heavy with technique. He's one of the best trainers in the world, Fabrício Pachalocchi. And Ramon is training back with him and training his whole body. And he said, this thing about my back being a weakness is over. I'm going to surprise. Briand, what do you think about Ramon? You know the business. What do you think about this guy? Is he as good as the hype? Yeah, man, I think so. You know, you can't fake and you can't, you know, not be, you can't not be hyped if you take fifth at the Olympia and then second at the Arnold consecutively. So he's very talented, for sure. Um, he, uh, he's, he's rising fast. Um, and he's, um, he's really helping to change the game as far as, uh, the look of classic physique and, you know, as it, as, you know, the barometer is set from, from year to year. So, yeah, I think he's, I think he's about all that hype for sure. Terrence, is this guy Ramon for real? Do you, do you feel him coming at your, on your footsteps or is he just hype? Look, I'll say this, um, class physique is still very volatile. Um, you know, me, Breon, and there's one other guy, all the last people left from that first class physique Olympia, no one in that lineup, uh, can even win a show now besides us three. So even myself, you know, I've been here since the beginning. Um, it's been tough trying to evolve with the sport. You know, I had to take a year off back in 2018 to be able to keep up with all these guys growing. And, um, if, if anyone can say that, you know, a person come out of nowhere and make a difference is me, you know, I went from ninth place to second place, um, from one Olympia to the next time I competed, so, yeah, yeah, I'm always aware there's, there's always competition coming, um, you just gotta focus on yourself and stay on your game. Yeah. É, meus amigos, esse Olympia 2022 na categoria Classic Physique promete pegar fogo. Quais são suas expectativas para o primeiro confronto? Acham que o Ramon e Zancanelli vão estar entre os seis melhores? Acredito que o Ramon busque uma vaga no top 3 ou até mesmo no top 2 esse ano? Ou vocês acham que o Ramon pode até brigar pelo título já nesta atual temporada? Comentem aí as suas opiniões. E agora, bora para o último tema do vídeo de hoje. Mudando de assunto e agora falando sobre as categorias Wellness e Open, bora falar do casal Karen e Rafael Brandão. Eles que apareceram em um recente vídeo no canal da Integral TV, falando um pouco sobre as suas fases atuais de preparação. No vídeo, a Karen revelou que vai competir neste próximo final de semana em busca de uma vaga no Mr. Olympia. Ela que foi top 2 em um Pro Show recentemente lá em Las Vegas e o feedback dos árbitros foi que ela chegou um pouquinho retida. E melhorando isso, teria tudo para ganhar no Pro Show e se qualificar para o Olympia. A Karen vai atrás desta vaga neste final de semana e se conseguir, vai realizar o grande sonho de competir no Olympia ao lado de seu marido Rafael Brandão. Sobre o Brandão, no vídeo foi mostrar alguns trechos do seu treino do dia diretamente da Dragon's Lair. O Brandão, que vem realizando a maioria dos seus treinos com o 7x202 Olympia Flex Lewis e sempre que ele treina com o Flex, a evolução que ele apresenta é brutal. Recentemente, ele havia até dito que estava secando, mas o seu peso se manteve nos 130 quilos, o que é ótimo. Afinal, ele está secando e mantendo a massa muscular conquistada no off-season pesado que ele fez. A gente fica na torcida para que o Rafa continue a todo vapor nesta preparação e traga a sua melhor versão da vida em dezembro. E aí, rapaziada, vocês acham que o Brandão pode surpreender e ficar entre os 6 melhores? Ou acreditam que ele ainda não está pronto para uma colocação tão alta assim? Comentem aí! Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri